Oi Gwen, como eu tava te dizendo, eu não sei como dizer, mas eu gosto de você Eu também gosto de você, mas você sabe né, eu sou casada Eu não esperava uma resposta como essa Gwen, que você também gostava de mim Mas é um gostar diferente, e outra você sabe, eu tenho um compromisso com outra pessoa Ah, maldita friendzone, eu sei que eu deveria ter mostrado mais intenção Ah, Gwen, não é porque você, ai, não esquece, esquece, eu só queria dar, sei lá, termina com ele, fica comigo Não, pra que, por que eu faria isso, tá doido? Você nem é tão bonito assim Ah, só porque o meu traje é preto? Eu não gosto desse estilo Ah, meu Deus, mas eu sou todo descolado, eu tenho um Jordans falso no meu pé, eu tô aqui de toca, cor E eu sou meio da quebrada, que é moleque tralha Ai, nossa, horrível esse seu estilo, eu não gostei Ah, é? Aqui pra você então Galera, o Miles Morales deu o dedo do meio pra Gwen Nossa senhora, mas eu tô muito feliz Sabe por que, galera? Porque nos últimos vídeos aqui do canal Brick Games A mulherada tá traindo geral, galera E os homens também Tá uma sacanagem que nem Deus vai entender Então assim, eu tô ficando muito bolado Porque não existe mais fidelidade alguma nesse mundo do GTA V aqui E a Gwen, hoje, ela demonstrou que ela é uma mulher de caráter E ela respeita o seu namorado, que é o Homem-Aranha Bora ver como que essa história vai desenrolar Porque hoje eu fiquei sabendo que uma coisa muito louca vai acontecer Eu fiquei sabendo que o Bebê-Aranha vai acabar vendo sua mãe No pique da Anitta Eu acho que vocês entenderam Bora ver isso daí Ai, meu Deus, olha só Aquele Miles Morales deu em cima de mim Mas eu não posso fazer isso com o Homem-Aranha Eu amo ele e ele merece minha fidelidade Ai, ai, que tete O que eu posso fazer? Ai, eu já sei Eu vou chamar a minha amiga Ravena E vou conversar com ela De tudo que anda acontecendo Eu quero ver o que ela vai achar de tudo isso A gente pode conversar também sobre roupas e sapatos Vai ser incrível Isso tá com gostinho de treta Ai, que dia maravilhoso do Homem-Aranha Tô tirando férias aqui nesse oásis Que é a minha casa Essa casa foi a melhor coisa que eu comprei Tudo bem que eu financiei Mas, ai, daqui a pouco já tá paga E eu tenho piscina, tenho sol Tenho cadeiras pra sentar e pegar sol Luz E uma casa linda Eu acho que a música não é assim, né Tá, Bebê-Aranha Você tá cantando essa música errado A Anitta não tem... Enfim, olha só Eu preciso... Ai, eu achava sempre que era da Anitta Lógico que não Olha, melhor você ficar quieto, Bebê-Aranha O que você tá fazendo aqui em casa Se era pra você estar na escolinha hoje Ah, papai... Não vai me falar que eles cancelaram a aula de novo Só porque teve chuva nessa cidade É, papai E deslizou tudo E eu ganhei ainda mais dois dias de folga Porque eu tenho TDAH É um bitinho essa, papai Ai, filho Hoje em dia é muito engraçado as crianças enganar trouxa É só a criança falar que tem TDAH Que ela é relevada Se repetir de ano Ou qualquer coisa Ou seja, filho Você é burro E tá tentando dar uma desculpa pra isso E fica falando essa baboseira Eu sou LG, Nath Mãe da bagunça, papai Eu sou criança Ai, sou menor da favela Cuidado pra não cair na... Tá, olha só, Bebê Hoje é meu dia de folga Então eu vou ficar aqui em casa E você vai lá na rua atrás da sua mãe Porque a sua mãe vai cuidar de você hoje, beleza? Oi, senhora Acho que eu tenho tempo pra ficar atrás da mamãe Então não faz nada da vida Só fica jogando videogame, Xbox o dia inteiro E pulando na piscina e indo pra escola Então é melhor... Ai! Olha só não fazer isso com seu pai Tanto castigo Volta aqui, garoto Volta aqui, garoto Eu vou ligar a mamãe, papai Eu vou lá ver a mamãe Então vai Vai e para de encher meu saco, sua praga Ihá, mamãe Ah, galera Tadinho do Homem-Aranha Mas esse bebê vai ver a mãe dele Eu só espero que a mãe dele não esteja fazendo nada de errado e comprometedor Ai, ai Que dor nas pernas Cadê minha amiga aqui pra me ajudar? Quem vai querer? A minha... Ai, amiga Que isso, garota? Olha o jeito que você tá sentada Você não tem modos, não? Ah, modos? Agora você quer impor uma... Você tá woman explaining Quando você está atrapalhando uma garota sentada toda aberta aqui O que foi? Você sabe que eu sou assim Eu sou toda certinha Eu não gosto de nada errado Mas enfim, ó Eu chamei você Pra gente desabafar Eu só preciso desabafar Tá acontecendo muita coisa na minha vida, sabe? Ai, tá papai Por que por acaso você tá com o Homem-Aranha? Ai, ai, linda Eu tô Ai, nem te conta Deixa eu te contar o que aconteceu Quando? Sabe aquele Males Morales? Males Morales Você é aquele Homem-Aranha lindo Ai, então Você acredita que ele pediu pra ficar comigo? Mesmo sabendo que eu tenho namorado? Eu sou casada Aham Ah, você casou Mas você deveria Ai, o Homem-Aranha não pode saber disso, né? Não, não, não Deus me livre E eu jamais, jamais trairia ele Eu amo ele demais Tá como o melhor super-herói dessa cidade Tá com dor nas costas? Eu quero estrelar seus ossos Eu fiz mausoterapeuta Vira aí Ai, eu tô com um pouquinho de dor nas costas Você vai ver o que está lá Que loucura Ai, você viu, amiga? Que loucura Ai, jamais Olha, cada coisa que me acontece Vamos lá E ximbalei Vai estrelar seus ossos agora Te amei Maldita seja você Você vai esquecer que está com o Homem-Aranha E vai ficar com os mais Morales Ai, comeu essa bandida Eba, vou atrás do Homem-Aranha Caraca, velho Eu não acredito, velho Não tô acreditando nisso, que bumba A Ravena Enfeitiçou a Gwen E agora a Gwen vai beijar o Miles Morales E vai trair o Homem-Aranha Ai, droga, droga, droga Não pode ser, bora ver o que vai rolar agora Miles Morales andando por aí Vou pegar, ó Garota, ah, você é por aqui de novo Você me deu um fora, por favor, sai daqui Não, 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 vem aqui, vem aqui Eu acho que, eu mudei de ideia Vem aqui, me dá um beijo Me dá um melhor beijo, 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 me beija Não, não, você tá namorando o Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? Eu não sei, me dá um beijo Ah, gostei, gatinha Ai, fica aqui de ladinho Fica bem na minha frente Aqui, ó Isso aí, meu amor Agora, eu vou te dar um mega beijo, meu amor Aqui, vem Caraca, moleque Não acredito que ela fez isso mesmo, mano Olha lá, tá beijando ele Será que ela vai falar alguma coisa? Ai, que beijo gostoso Pronto, moa, agora você está muito... Obrigado Mamãe Que beijo gostoso Que beijo delicioso Mamãe Ai, meu Deus Eu não acredito Eu vou contar tudo pro papai e mamãe Sai daqui, João Volta aqui Galera, imagina a reação do Homem-Aranha depois que descobrir isso Vai ser uma treta do caramba Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Hoje o Bebê-Aranha viu a sua mãe beijando o Miles Morales Que tristeza Ela foi enfeitiçada pela bruxinha e ela fez essa baboseira Espero que vocês tenham curtido Até a próxima e tchau Tchau